Meca, meca pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, porque eu também estou bem. Hoje vamos analisar a convocatória da Seleção Nacional para o jogo contra o Ghana e contra o Sudão. Embate rígido. E aqui estou com o Fábio novamente. É como, mano? Dá calma, estamos aqui, mano. Faz um dia de trabalho. Que buba, jogo da Seleção. É como? Esse jogo aqui será quanto? 2-0 no Ghana. 2-0. Vamos falar depois disso. Acho que é um empate. E lá atrás tem o Hamilton. Hamilton é como? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Previsão do jogo. Vamos ainda parabenizar que nós chegamos aos 10 mil. Ah, já, já, já. Chegamos aos 10 mil inscritos. E pessoal, muito obrigado para você que se inscreveu e contribuiu para essa comunidade. E se você ainda não faz parte, por favor, inscreva-se. Porque queremos chegar a ter 20 mil inscritos agora. Ainda esse ano. Porque a cena seria ainda antes de terminar esse ano. Antes de terminar esse ano. Seria 10 mil inscritos. E graças a Deus, faltando dois meses ou um mês já, né? Já, um mês. Já, já chegamos aos 10 mil inscritos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E agora vamos para a convocatória. É como? Assim só... Tipo, já, viram a convocatória. O que vocês acharam? Fiz ou... Mãe? Começa a... Não, comece a falar. Não, é só mesmo falar. Gostei da convocatória. Não, a convocatória, assim... Ah, tá boa. Tá boa. Tá boa, né? Tá boa. Não, para mim a convocatória tá ótima. Mas chamaram o Rui. De Beleveio. Chamaram o Rui. E a... Tá boa. Para você que ainda não sabe, acho que você já sabe, né? A convocatória saiu agora. Mas tivemos como guarda-redes Nebulo, Ricardo Batista e Rui, do Interclube. Defesa tivemos Jonathan Boato, Bastos Kisanga, Davido Carmo, Clinton Mata, Kyalunda Gaspar, Núrio Fortuna, Pedro Bondo e Ito Carneiro. No meu campo, Show Maestro Fred, Domingos Andrade, Randy Teca e Novidade Aldair Ferreira. E Avançados, Mabululo, Zine, João Bate e João Bate Metide, Camadie, Milson, Chico Banza, Gilberto, Balanzola de Volta e Zítolo Vumbo. Agora sim vamos analisar a convocatória no geral. O que vocês acharam dessa lista? Tá, Pedro Gonçalves fez aí algumas mexidas. Qual é a vossa análise geral dessa convocatória? A convocatória tá muito boa. Tá muito boa. O técnico me superou pela positiva mais uma vez. Sendo uma... Dois jogos já de... Praticamente estamos apurados já. São dois jogos para ganhar rodagem, ganhar confiança e também para preparar o time para os próximos jogos. Houve boas alterações aí. Temos boas surpresas aí. Eu já esperava algumas, né? Mas ele me superou pela positiva. E a Milton? Na verdade tem muitos jogadores aí que eu não esperava. Porque na verdade, como eu já disse nos vídeos passados, que a seleção sempre já... Já estamos numa fase onde já sabemos quem é que vai aparecer. Na verdade eu estava... Eu sabia que possivelmente iriam convocar. Até porque nós falamos sobre isso, que o Estrela achou e os outros são intocáveis. Mas estamos agora a ver que não apareceu. Mas para quem veio, alguns que eu não conheço, mas vamos ver durante o vídeo, né? Para conhecermos melhor deles. O Estrela não veio por acaso. E eu acho também que a convocatória teve boa. O técnico Pedro Gonçalves soube equilibrar um pouco. Algumas ausências que são confirmadas aí, né? Tipo, jogadores pediram para não vir. Tipo, o Gelson Dalla e o Rui Modesto. Mas outras como o Estrela, que foram opções mesmo do treinador. O Dominique também e o Cadu. O Cadu que foi contratado agora no Sagrada Esperança. Mas ainda assim, achamos que seria titular, né? Sim, ainda não. Mas ainda está no banco. Então, acho que foi uma boa escolha, né? Agora, sobre os jogadores ausentes, o que vocês acharam? A ausência que vocês... Tipo, não. Tinha que vir, tinha que vir. Mano, eu tinha que vir... Eu tinha que vir isso que o Hamilton acabou de falar há pouco tempo. Começamos a pensar que tem alguns jogadores já dentro do leque, mas vimos uma surpresa aqui. E eu acho normal, porque... Porque quando o time já está apurado, né? Se bem que esses jogos são para ganhar confiança, para, tipo, estamos num bom momento, temos que mostrar esse bom momento. Eu acho que são alterações consideráveis. Então, eu não tenho muito o que devia vir ou não devia vir. Posso falar um pouco sobre o Depô? Sobre o Depô. O Depô... Acho que o Depô seria merecedor de voltar à seleção. Mas, para mim, está bom. Está bom. A convocatória foi boa. Yeah. Tipo, eu acho... Sobre os jogadores que deviam vir, também não acho que tenha, assim, um... Destaque, destaque. Está sabendo? É. Acho que o grupo já é grande. E o técnico falava na conferência da imprensa que eram 30 jogadores e agora aumentaram mais 6 novos. Já são 36. Então, penso que os jogadores do Cane vão sair mesmo aí. E há alguns jogadores que aceitaram vir, mas ainda não estão em condições de vir, como o avançado Afimico Pululo e o Xande, né? São jogadores que aceitaram representar a seleção, mas ainda não estão disponíveis. E eu acho que isso será... Tipo, por um lado, será fixe em função da concorrência, né? E que irão... Pensando já no Cane, né? Para ter a análise desse jogo, mas estamos a pensar já no Cane, porque já foi... Já estamos lá, sim. Já, já. Então, será uma disputa muito grande, porque terá muitos jogadores para uma só posição, né? Ok, sim. E o que vocês... O que vocês têm a dizer sobre isso aqui? Sim, ainda sobre ausências, né? Na verdade, o que eu estava a esperar que viesse era o Moisés, da seleção, né? O Helder Costa. Eu estava a perguntar, Moisés? Quando você me disse... Você quando me disse Moisés... É Moisés? Por quê? Para quem não sabe, Moisés é o Helder Costa. E a Moisés da seleção. E a... Então, eu pensei que ele viria... Fez muitos jogos sem... Tipo, muitas convocatórias que ele não veio, mas claramente sempre... Deixaram claro que era a opção do jogador. Ele é que não se sentia preparado para estar na seleção. Então, por isso que deixava. Então, mas... Mas quem? Mas quem? Mas quem? Depois... Não é por ser meu jogador, né? Mas ele está fazendo uma boa época, cada um diria. Mas uma época... Para vir para a seleção, acho que ele está... Está em altura. Agora, o Mas quem? Talvez dá a oportunidade para o... Como é o nome daquele jovem? Ele jogava no mesmo time que depois. Depois saiu... Acho que é o... O Miro. O Miro. O Miro também está fazendo muito... Está no tom dela. Está no tom dela, né? E alguns também que vieram, que depois vamos falar no ponto a seguir, né? Mas de resto, para mim, acho que só foi o... Depois o Eurda Costa, que não apareceram, que para mim senti a ausência. E sobre isso também, tipo, no vídeo passado, estávamos a falar da errodagem. Acho que o técnico também pensou um pouquinho nisso. Ele viu sim o nosso vídeo. Ele viu o nosso vídeo. Sim, mano. Ele viu o nosso vídeo. Não, ainda não acho. Não acho. Se o técnico subiu este vídeo, comente ainda aí. É isso que eu estava a dizer. O Pedro Gonçalves tem nos superado pela positiva. É necessário rodagem sim, porque vai parecer o quê? Vai parecer que somos uma seleção que fizemos o apuramento, mas ainda assim não temos uma backstage. Está a ver? Então, com isso ele mostra aqui que o leque de selecionáveis é vasto. Então, nós temos várias opções. E foi bom ele ter feito isso, porque esses que foram chamados agora são possíveis jogadores que podem ir para o Cane. Para o Cane, é. Sim, no vídeo passado eu falei, o Tô Carneiro. O Tô Carneiro voltou para a seleção. É um jogador que está acostumado a esse tipo de ambiente. E se for para o Cane, não será uma surpresa para nós. E até podemos falar mesmo já dos jogadores que regressaram e tal. Porque não houve muita alteração em função da convocatória passada. Então, podíamos falar um pouco dos jogadores e das posições. Por exemplo, o Tô Carneiro veio, o Sandro Cruz ficou de fora. Certo. Significa dizer que são quatro elegíveis e só vão talvez três laterais-esquerdos. Está a ver? Então, essa disputa, acha que o Tô Carneiro, essa é a oportunidade para ele mostrar o que ele realmente vale para, tipo, já, Tô aqui. Tal como o Pedro, eu acho que o Pedro mostrou já que vale estar dentro da convocatória. Está a ver? Sempre. Acho que esse será o momento das pessoas, dos jogadores, definirem que eu sou a opção e eu posso ir no Cane. Assim, antes de eu responder, posso fazer uma pergunta. antes do jogo do Cane em Marrocos, vamos ter mais algum jogo? Acho que só vamos para além do apuramento ao Mundial. O Cane do Marrocos é finalzinho do ano. Então, teremos o apuramento ao Mundial. Teremos também do Xane. O que acontece? Eu acho que esses últimos jogos, principalmente esses jogos, tem o Balanzola e o Tom Cardano têm que mostrar o que valem de verdade. Principalmente o Tom Cardano, porque o Balanzola já nos mostrou que ele é muito, muito bom. Mas é no sentido de que nós temos bons avançados. Temos aí o Mabululo, temos o Depu e até também temos o Cane, que joga na China, que até nunca mais foi convocado. Fabio Abreu. Fabio Abreu. Temos muitos bons no sentido. Até tem mais um jogador que não sei se é mesmo verdade, mas que jogou contra o time do Messi a semana passada ou essa semana. O time do Messi onde marcou um grande gol. O Xande. Ah, o Xande. O Xande, sim. Provavelmente, também pelos vídeos que eu estava vendo, o Caliá também joga muito bem. Então, eu acho que tem jogadores que ainda precisam mostrar que merecem estar na seleção. Já tem muitos que nós sabemos, talvez os atuais que já, até já sabemos que vai vir, querendo ou não. Já sabemos que vão vir na seleção. Agora, esses que nunca mais apareceram, têm que se firmar para poder mostrar que não, sou capaz de fazer e vou fazer. Eu ainda acho que o Tô Carneiro foi uma surpresa para mim, porque eu não estava a contar com ele mesmo. Eu também, por acaso, já estava a esquecer o Tô Carneiro. Estava a esquecer o Tô Carneiro. Acho que também por ter trocado de Liga, ido para, acho que é... Para Argélia. Para Argélia. E já não estamos a ver muito o jogo dele. Então, se calhar por causa disso, a vinda para a seleção baixou muito. Mas acredito muito nele. Acho que ainda vai superar isso e vai jogar muito bem nesses jogos que vem. Eu digo que... Vou começar com a Tô Deixar. O Tô Carneiro é um jogador de seleção. O que... Eu penso que o que influenciou um pouco a pouca convocação dele, primeiro esse firmar no clube onde ele foi, na primeira época dele fora de Angola, ele tinha que se firmar no clube onde ele foi e ele é totalista lá no time dele. O Tô Carneiro é um jogador que está acostumado ao ambiente da seleção, ao balneiro da seleção. Creio que a não chamada deles para as convocatórias mais recentes foi meramente... É para criar um acordo, qualquer coisa assim. Para ter uma opção técnica, né? Porque ele é um jogador de seleção. Não creio muito que ele tem muito mais que nos mostrar. Creio que ele é um jogador de seleção. a gente sabe das qualidades que ele tem. Sim, agora, é um jogador que a gente sabe que podemos contar com ele tanto a defender como a atacar. Então, eu acho que é meramente isso. Só que nós estamos a viver um grande momento e nossos laterais estão em um... em uma forma extraordinária. Aproximadamente na lateral esquerda há muita disputa, mano. Então, eu creio que isso também pesou um pouco nas chamadas dele. Agora, sobre... Estávamos a falar das ausências. Sim. Sabemos do Gelson Dalla e do Rui Modesto. O Estrela, por exemplo, está fora dessa convocatória, né? Certo. Será que isso é um risco para as próximas convocatórias dele? O que você acha dessa... Eu não diria risco, mas eu sinto que... Que... Ele... Assim... Nós temos muitas opções naquela... Naquela... Na posição dele. Temos muitas opções muito boas. Se calhar... Se calhar melhor. Melhor, né? Agora, ui... Dizer também que ele não... Que é um risco dele vir... Acho que não. Porque ele... Acho que ele é aquele tipo de jogador que até o... O Fábio já disse nos jogos passados... Nas convocatórias passadas que ele é aquele tipo de jogador que está sempre disponível para a seleção. E o... E se você dar em conta... O discurso do treinador é sempre esse. Comprometimento. Eu tenho que estar comprometido com a seleção e ficar com vontade de jogar. Então, eu acho que além de saber jogar ou jogar bem ou estar bem no seu time, o treinador vem muito nesse sentido. E eu acho que o... Que o Estrela tem muito isso. E aí... Eu... Sinceramente, eu acho que o Estrela não seria tão... Como é que é? Não teria tão pouco tempo de jogo assim na seleção. Ele é muito... Acho que para trinco ele é muito bom. E acho que devia ter algumas opções para titular. Está a ver? Agora, na baliza temos novidade. Rui, nunca teve na convocatória. Atualmente joga no Inter. O que é que você... Você lhe conhece? Essa aqui é uma bônus de família. Primeiro, eu quero aqui parabenizar o Rui. É muito tempo de resiliência. Ele já é um jogador também acostumado ao ambiente da seleção. Ele já foi convocado para alguns jogos do Xane. Já alguns jogos passados. Já teve algumas seleções olímpicas. é um guarda-rede que está a viver um bom momento agora no Inter Clube. Sim, é capitão do Inter Clube. Então não tem como. Tem que ser chamado. Eu vi um jogo dele aqui... Esquece. Aquele é craque, mano. Aquele é craque, mano. Esquece. foi emprestado algumas vezes. Acho que jogou também no 1º de maio. Sim. Acho que jogou no 1º de maio. Está de brincadeira do Lubito também. Então ele evoluiu. Muito. Eu não acompanho muito ele, mas eu já ouvi o nome dele várias vezes e sinto que evoluiu. Ser titulado do Inter não é... Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais capitão do Inter. Não é fácil. Ele está de parabéns. Olha, isso que o treinador fez é aquilo também que estávamos a pedir no Caporal. No Caporal, sim. Sim, sim. Tipo, é para motivar. Está a perceber? Porque são jogadores que têm que estar sempre em contato com o scouting da seleção. É para motivar. É para dar aquela força. Está a ver? Precisamos sempre disso. Mas eu acho... Não, pode continuar. O Brasil, na outra hora, tinha sempre uma tradição de... Quando já apurou-se para um campeonato, no jogo a completar, trazia, por exemplo, um minuto de 17, de 18. Está a ver? Todos os jogadores, na sua maioria, estranham-se nesses tipos de jogos. Está a ver? Então, isso é importante. A gente fazer isso. Eu acho que a questão do Caporal, por exemplo, e penso, creio eu, que a convocatória do Rui é muito porque daqui a pouco vai jogar-se o apuramento para o Xane. Então, eu penso que o Rui, de certeza, se entrou nessa convocatória na do Xane, vai entrar. Vai entrar. Não falha. Rui, assim, eu estava a pensar como é que vai ser a nossa seleção no Xane, só com jogadores daqui do Girabora. Eu acho que no Xane vai me meter dica. Vamos preparar uma gravação altamente puxada. É assim, vou lá no Xane. Ele, viu? Ih! Olha, calma. Eu sempre tive uma dúvida dessa. É só para quem joga no campeonato. Só para quem joga no Girabora. Só para quem joga no Girabora. Mesmo que joga no time africano, não pode. Já não houve essa abertura? Eu ouvi. Eu ouvi que também houve uma abertura sobre isso. Mas se for que jogam em África, para mim faz mais sentido. Também, também. Não, mas sempre foi só no campeonato interno. Só para os jogadores internos. Mas teve uma notícia que podiam abranger mais para a África. Se for para a África, vai, vai, vai. Tem de abranger. E tem razão naquilo que disseste, porque seria uma boa montra para aquilo que o futebol fez dentro da África. Você está vendo? Seria uma boa montra isso, porque só os internos limitam um pouco. Então, quando o campeonato que é para mostrar qualidade, porque aquilo é um campeonato publicitário, então, deixa os jogadores tipo limitados. Então, creio que não vem muito a apresentar muita coisa. porque, imagina só, se nós tivermos se incluírem também os times africanos, no campeonato africano, nesse caso, para a nossa seleção mata muito forte. Só que o Mabululo já fica muito forte. tem o Inácio Miguel, que está fazendo a boa montra. e, não. Olha, por acaso, se acrescentarem os que é com o Inácio na defesa, no Petro, já, temos o quem? Tem o Quinito, o Quinito, quando vocês me disseram que os jogadores do Girabola vão dar de tudo para poder aparecer. Sim, falámos isso. O jogador que não dá de tudo nesses últimos jogos antes do Xane, mano, vai perder muito. Porque, só na seleção principal, onde tem já os que todos, os jogadores todos, muitos correm risco de nunca serem chamados. Agora, imagina, no Xane, onde tens a oportunidade de ir brilhar. Porque, eu acho, todo jogador que treinou chama, tem a oportunidade de entrar no quê? De entrar no time de honra. Ok. Todos. Agora, continuando nos médios, Domingos Andrade voltou. Voltou. Falámos dele no vídeo passado. Eu estou a te falar. O que é o meu tag? Está o vídeo. Está o vídeo, mano. E a técnica Pedro Gonçalves. Um ralo. Estamos contigo. Valeu, aí. Domingos Andrade voltou. merecido, né? Muito. Muito, muito, muito. E temos novidade de... Domingos Andrade não é... Não é novidade, não. Não, não, não. Até porque já o Fábio falou sobre isso. Disse que ele, tipo, merecia muito para vir, para fazer. Como é que... Acho que o Fábio disse, tipo, rodagem, uma coisa assim. Sim, é. Quando estávamos a falar, tipo, depois do apuramento, alguns jogadores poderão vir. Sim, sim, sim. E tivemos... Penso que é a maior novidade... Não, a maior novidade foi do Rui. E também de Aldair Ferreira, que já fazia muito tempo que pedia, dizia que... Que viria. Que quem jogar quis representar a seleção. O Aldair Ferreira também já, tal como o Rui, é um jogador também que já já esteve nos calões da seleção. É um jogador muito bom. Ele é muito criativo. Vi alguns vídeos dele, né? E já há um tempo que eu acompanho ele no Facebook, porque o Facebook vende bem o Aldair. Já, já, já. Ele tem um time de scouting muito bom. Já, já. As páginas mesmo de que... Vendem bem o Aldair. Ele pode até não marcar, mano. Porque, mano, ele é totalista no seu time. Ele é titular indiscutível. Então, ele tem que ver aqui no programa. E faz tempo que eu não vejo um trinco esquerdinho. E ele é um médio tipo, defende bem, ataca muito bem. Há tempos fez um golo de... Tipo, não é golo olímpico, né? Mas é do meu campo. Do meu campo. Então, é. E ele tem muita técnica, mano. É canto. Canto. Quando você bate o canto e a bola entra. E ele tem muita técnica. Tem velocidade, tem força. É uma boa aquisição para a seleção. Vai ser bom. Vamos lhe testar para ver como é que é, né? Vai ser bom se lhe der em alguns minutos aqui no 11. Para ele sentir aquela atmosfera. Para tremer. Para tremer. Não, aqui no 11. Se o Caluna Gaspar aqui treme, imagina. Mas eu acho que será um bom teste para ele dizer também que estou aqui e vou lutar para um lugar no... Para o canto. Porque daqui para frente a luta é para o canto. Para o canto. Para o canto. Para estar nos 23 dos campeões. Estás a ver? Porque a luta é para estar no time que vão ser campeão do canto. Do canto. Do canto. Bro, porque o canto. Quem ir para o canto está garantido para o Mundial? Mais ou menos. tem muitas coisas que estão a luta. Você não sabe se vai ter uma lesão. Por exemplo, a seleção que foi para o Mundial de 2006. O Ian Bacha fez todos os jogos de qualificação mas não foi no Mundial por lesão. Estás a ver? Quem foi lá é Delgado que jogou lateral esquerdo. É verdade. Havia jogadores que nem sequer fizeram os jogos de apuramento mas foram um ou dois jogadores que não fizeram apuramento mas foram. É assim, tirando... 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 Até já falamos sobre isso. Eu só queria alguma coisa. Depois dessa mudança que houve na seleção. Tirando... o Florentino que já estamos cansados de falar dele. Não, não, não. Calma. Nem para falar... Calma. Tirando o Florentino acham que tipo... Vai ter mais dificuldade para tipo... Vai vir mais alguém que você não esperávamos. Porque acho que todos que estão ali independentemente fora o E do Inter que eu não conheço nem passava na minha cabeça. Todos que estavam aí eu acho que mereciam estar. O Chico Banza estava jogando muito... Vamos chegar aí e ainda estamos no meu campo. Vocês acham que ainda podem nos surpreender? Só para dar uma resposta. É o seguinte. A seleção é para os jogadores que estão bem no momento. Isso é o que nós temos que perceber. Na seleção as bancadas não são taxativas. Tipo... E a S é o dono disso, não. Tu estás bem no momento. Estás a fazer bons jogos no teu clube. Tu tens que ser chamado à seleção. Está tudo regulamentado sobre aquilo que é a documentação. Tu tens que ser chamado à seleção. Nós temos que estar preparados para vermos, por exemplo, o treinador a chamar como é que eu posso... Tipo... O Fábio Abreu. Não, é isso que eu estou a dizer. O Lucas João. Tipo... É isso que eu estou a tentar responder. Sim, não. Estamos a falar para quem está bem no momento. Se o Lucas João estiver a fazer muitos golos tem que ser chamado. Tem que ser. O Fábio Abreu está a fazer muitos golos. Não está a ser chamado. Sim, tipo... Mas é o quê? É já alguma coisa... Temos que começar também a saber que estamos em fim daquilo que foi... E também a questão da opção do treinador. Sim, sim. Você pode estar bem, mas o treinador é aquilo que estávamos a falar sobre... Enquadrar no estilo do jogo do treinador. Epa, se o treinador também não foi com a tua cara não pode te chamar mesmo. Não podemos mais começar a achar surpresa quando vão chamar... O que tipo chamou? O professor chamou aquele jogador. Nós temos que estar já acostumados a saber que não. O leque de selecionáveis é muito, muito grande. A essa altura, por exemplo, se o treinador chama o VAR não podemos pensar que é coisa do outro mundo. Está a ver? Os jogadores selecionáveis é isso que nós temos que começar a meter na nossa mente. Sim, é assim. Eu também concordo contigo sobre que tipo a seleção não é dos jogadores X não é dos jogadores Y. Certo. Apenas a seleção é daquele que está a jogar bem. Sim. Mesmo aquele que tipo do Carmona de não sei aonde do Benguela do Weasel de não sei o que. Se tiver a jogar se tiver no mesmo momento tem que vir para a seleção. Tem que merecer uma oportunidade. Sim, mas... Mas tipo mesmo as seleções dos outros países que são do maior porte mano, eles têm meio que um leque que você já sabe que vão aparecer. Está vendo? E eu sinto que na nossa seleção já tem isso. Já temos os jogadores chaves para cada posição. Está vendo? Imagina o treinador fazer uma convocatória onde não chama nem Basto nem David Carmo nem Boatu nem... Tipo, eu vou achar estranho. Está vendo? É mais nesse sentido. É o seguinte. Isso prevaleceu por muito tempo na Argentina. A seleção da Argentina não conseguia ter uma base. Está percebendo? A Argentina ela... Tipo, a Argentina podia fazer numa convocatória trazer oito ou nove caras diferentes. Está vendo? A cada jogo. E eles não conseguiam ter uma base. Está vendo? É isso que tu estás a dizer. O que tu estás a dizer tem muita razão. Quando eu falo sobre não termos aquela certa surpresa ao ver um novo jogador é o que? É um ou outro, mano. São dois novos porque a base da seleção já está aí. A base da seleção é o Fred. É o Show. É o Neblu. É o David Carmo. O Atu. O Batu. É o que? O que é? O Lunda Gaspar. Você vai perceber? Essa é a base da seleção. Agora, um ou outro jogador vem só para dar aquela qualidade ou também para como é que podemos como é que podemos dizer não, seu nome está sonante está jogado bem então também tem de vir provar o balneário. No sentido de tipo a nossa base já está feita. Certo. Mas não podemos ficar surpresos quando aparecer um ou dois jogadores na seleção. Por exemplo sobre o Aldair Ferreira eu nem sabia que o técnico foi treinador dele na semana do Seu Morte. Eu ouvi também na conferência dele. ele foi treinador no Sporting foi treinador no Sub-20 e tipo só está ali chama agora mas ele conhece. Ele conhece. Ele conhece. Então você percebe que não é só sobre conhecer o jogador mas é sobre achar que esse é o momento do jogador. Ok, ok, ok. E o Aldair tipo eu já via já via a fazer em publicidade dele há muito tempo e mesmo até no canal ele não vinha não aparecia por quê? porque eu achava que não é tipo não é momento para mim falar dele tá sabe e eu falei dele uma vez há tempos quando ele fez aquele golo eu via tipo se destacou então depende mesmo do momento quando é agora é agora mesmo. Dervaldo falaste algo muito mas muito sensato aqui que é o treinador consegue ver os times para os jogadores porque imaginamos Pedro Bondo está a jogar bem o Núlio Fortuna está a jogar bem o treinador veio aqui Tocarnero podemos aguardar mais um pouco mas agora ele viu que não veio porque imaginamos temos jogos de muita pressão imaginamos que metesse um Tocarnero está fora dos nossos holofotes e não fizesse um bom jogo não sei como é que a crítica como é que a crítica a virar de que agora ele vem teoricamente um jogo mais fácil porque eu digo que esses dois últimos jogos da seleção são os jogos de maior risco são de maior risco porque nossos adversários estão à procura de pontos o Gana vem dar tudo dele aqui tudo mesmo o Gana vai vir com tudo aqui com tudo olha nós temos que nos prepararmos muito para o Gana sabe o Gana vai vir com tudo mano eu agora depois de ter dito que acho que foi no backstage que estávamos a falar sobre o Gana como está à procura de pontos vai vir com muita força e que no 11 vai pegar fogo eu acho que a seleção merece merece estar nesse tipo de teste de teste porque os jogos os jogos que nós fomos por exemplo no Gana nós fomos não fomos na pressão de tipo tipo era a primeira jornada primeira jornada tipo ninguém sabe dizer o que vai acontecer o que e estávamos preparados e aconteceu o que aconteceu os outros jogos não foi pressão de tipo foi pressão de tipo estamos em casa vamos ter que fazer ponto temos que fazer ponto temos que fazer ponto e foi agora estamos numa posição onde não estamos confortáveis mas o time adversário não está confortável está e o time adversário vai vir tipo nós temos que ganhar ganhar sim e o técnico Pedro Gonçalves também garantiu que esses dois jogos são para ganharmos está vendo é isso que eu estou curioso para saber como é que vai ser o jogo é isso Hamilton já estamos lá já estamos lá a ferir o roteiro não é não está 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 mesmo dentro do tempo não 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 tinha previsão de falar sobre isso mas o técnico Pedro Gonçalves dizia que nós estamos a oito jogos a ganhar e ele não quer parar por aí ele quer fazer nove dez jogos é isso é isso mesmo Dorivaldo é o seguinte o Gana vem com orgulho dele ferido o Gana vem a procurar de pontos a qualquer custo porque eu tive a ver durante a madrugada a mídia os jornalistas ganenses estão muito decepcionados com a seleção pedem a demissão do treinador pedem a renovação da seleção está a ver é muito então o Gana vem dar tudo dele e o que e nós temos a hegemonia dissemos não esse é o nosso momento está se a perceber e nós até podíamos aproveitar essa essa pressa que eles têm para não eles ganharem mesmo não vamos ligar no momento de novo tipo porque assim tem uma coisa que eu sei a qualidade nós que estamos que nós acompanhamos porque muitas pessoas que estão e mesmo que vão estar amanhã nos comentários aproveitando o meu comentário eu gosto do vosso comentário alguns não são assim muito mas comentem é comentário é comentário há tempos não vamos falar no final podem comentar mas é o seguinte tipo a seleção eu costumo ver o jogo da seleção mesmo quando estava mal então e nós estamos numa fase não é que é experimental mas nós tivemos numa fase boa no Cane os Canes ativitamos até uma boa prestação agora precisamos de algo como o jogo do Ghana que não é nós que estamos é a busca do resultado é eles que vão à busca do resultado então eu quero ver essa prova antes de ver uma prova onde os dois estão à procura do resultado assim como uma fase mata-mata que os dois estão à procura do resultado antes disso nós precisamos de um cenário onde nós estamos confortáveis com o resultado mas eles não para nós sentirmos a pressão como é que vamos conseguir lidar com isso é isso que também se dá errado não precisamos pensar não não é isso é mesmo tipo vamos indo porque nós tivemos muito tempo de mau momento agora estamos no bom momento e vamos aproveitar tanto nas coisas boas tanto nas coisas más também os jogos de apuramento não são para como diz o Morio não são para jogar bonito são para ser vencido é como as finais jogos de apuramento e esse jogo o Gana vem mostrar tudo dele então vai estar flexível também porque ele vai atacar muito o Gana vem para atacar muito agora será que vai defender também bem agora nós estamos tipo o nosso leque de jogadores o que que reina lá é que esse é o nosso momento independentemente de vir o Gana vir a Nigéria esse é o nosso momento então vai ser muito bom jogo muito bom jogo do Gana Angola e Gana é um jogo que mano não podemos deixar de apelar que as pessoas tem que ir ir lá assistir o jogo compre bilhão quem nunca vê Mohamed quem nunca vê Thomas Partey olha os bilhetes já estão disponíveis já estão disponíveis os ingressos infelizmente não temos ainda nenhuma parceria e com a Faf não podíamos dar ingressos e quem da Faf que está vendo o nosso vídeo estamos aqui disponíveis para fazer parceria com vocês vamos ter alguns temos que tem que ser para acontecer esse vídeo tivemos que gastar isso vai acontecer Faf estamos aqui disponível para ser patrocinado por vocês mas vamos continuar com o vídeo agora antes de nós irmos na sugestão do Onze ainda tem três jogadores aqui que ainda não falamos temos o João Bate para mim olha para mim será uma dor de cabeça ter que escolher quem entra titular o João Bate e eu acho que eles os dois tem a mesma característica e são amigos de jogo e aí então João Bate Chico Banza homem do festejo temos dois festejadores olha sabe o que eu quero Chico Banza entra marca não vai parar não vai parar o festejo eu quero ver até antes do jogo na concentração já é muita confusão eles depois ficam quase no mesmo quarto já é muita confusão eu quero que vocês comentem sobre esses três jogadores João Bate Chico Banza e Balanzola João Bate tecnicamente muito bem dotado jogador muito rápido faz golos faz assistências olha demorou muito para ele voltar à seleção não sei o que estava acontecendo ali eu sei eu sei sabe sabe sobre o João Bate e o treinador também falou sobre isso ele alegava em função da situação que a Rússia está a passar com a com a Ucrânia e o Krasnodar que é uma cidade de lá da Rússia fica muito próximo da da Ucrânia ok então a cena de viajar e tal é muito cansativa e muito longa tanto que tem um um dos inscritos num dos vídeos eu falei sobre isso um dos inscritos concordou ele dizia que vivia na Rússia e realmente Krasnodar para sair de Krasnodar para outros pontos é muito também vi essa comentada então ele tem que ir de comboio não pode ir de avião e tudo mais mas dessa vez eu penso no meu ponto de vista eu penso que ele viu ele tipo estava relaxado não quero não quero não quero em função também de algum descontentamento mas ele agora viu hum vou perder espaço não ele até não tinha espaço não tinha espaço fez menos de 5 jogos na seleção até agora e nunca jogou na posição dele ele era adaptado a lateral o jogo que ele fez é muito bom jogador é crack eu acompanho ele e tipo quase todas as atualizações da semana tem notícias sobre ele ou faz assistência ou faz golo e aí ele mete dica mesmo e aí o João Bat o Balazola o Balazola eu espero que que dessa vez que ele vem aqui não só para mostrar o futebol que mostre também entrosamento com o Balneário o que aconteceu é que penso eu que houve mais falta de 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 entrosamento com dele para com o Balneário do que mais com o staff estão se a perceber não mas eu acho que foi muito mais com o staff a cena dele não vi foi muito mais pela organização da FAF a desorganização da FAF do que com com o pessoal sim mas tipo eu quero dizer quando ele veio também vários jogadores também foram chamados mas aqueles tipo consolidando tipo não vamos abraçar a causa independentemente que haja aquilo ou isso vamos abraçar a causa o Balazola deu algumas bandeiras para mim é um irmão angolano tá jogado tem que ser chamado não mostrou não mostrou não mostrou é uma tristeza mas enfim estamos para superar tudo passa eu gostei da chamada dele espero muitos golos ele é tal ele na área ele não brinca se prepara vai ficar titular mas outro jogador é o o dos festejos Chico Banza Chico Banza bom jogador primo com irmão do Gibeleu o melhor do mundo e irmão do Mills esse trio esse trio ali vai complicar muito bom jogador também tá de parabéns pela chamada fez por merecer tava com uma boa sequência de golos e assistência no time dele nesse final de semana marcou também de novo marcou novamente tá bom então já são sete ou seis são cinco golos cinco golos cinco golos já não tá bom tá de parabéns então olha esperamos por ele já é um jogador habitual do nosso ambiente pés embora conforme eu disse no vídeo passado ele ficou muito aquém no jogo contra o Marrocos teve muita bola nos pés e produziu pouco esperamos muito dele eu creio que o golo dele no 11 não vai faltar não vai faltar tem o golo dele se lhe derem uns 20 30 minutos ali vamos festejar vamos festejar não tem como mano nós que tamo lá Hamilton sobre esses jogadores tem alguma coisa pra dizer? o João Baixer ou Baixer Bati Bati eu sempre pensei pensei nesse caso que ele nunca não queria vir pra seleção mais né mas sempre vinha aquela coisa não era o que? o o voo não sei o que nunca me entrou bem mas tá ali foi chamado agora como você sempre diz a gente vai saber se vai vir tá na convocatória se vai vir agora acho que o Balanzola vai vir sim porque apesar do do que aconteceu com a federação acho que já tá resolvido até porque o treinador lhe fizeram a pergunta ele disse que que houve sim um um descontentamento momento da parte do jogador e ele e ele já se resolveram até disse que já tava resolvido antes do Cane já tava resolvido antes do Cane só que aconteceu algumas coisas que ele não não possibilitou ele até aparecer então ele depois também como até tinha dito que ele tinha mostrado o desejo de voltar à seleção e tá aí foi convocado novamente e eu acredito que ele vai vir não vai ficar não vai deixar essa oportunidade passar eu acho que tem mais Chico Banza Chico Banza merecia muito vir se calhar só não veio na na passada porque se calhar teve jogadores que destacaram melhor que ele tá vendo então vocês sabem né começa agora só porque tá fazendo agora não quer dizer que já tá bem não tem que mostrar que essa constância pra poder avaliar bem também então ele mereceu sim e merece estar ali e e foi uma boa escolha do treinador fazer isso sabe agora eu pensei sabe o que eu penso agora é que de hoje em diante vai aparecer muitos jogadores tipo a se disponibilizarem certo certo até jogadores que nós não pensávamos não pensávamos chegar e se disponibilizar de que já eu quero representar principalmente agora porque janeiro e fevereiro nós começamos a pegar o que é o apuramento ao mundial e são jogos de erradeiro mesmo então só essa só essa convocatória eu já consigo ver que o treinador nessa convocatória já quer montar alguns que podem entrar dentro daquilo que é o leque dele para os jogos de apuramento ao mundial porque nós precisamos mesmo de pontos urgentes para o apuramento ao mundial então o treinador vai já pegar alguns jogadores que já estão cotados para aquilo que vai ser o apuramento ao mundial porque ele eu creio que ele quer montar uma equipa experiente mas também muito rápida e dinâmica está a ver? então também o rodar aqui do plantel também é muito por isso está a ver? jogadores que ele sabe que não que pode contar com eles mas está para mim está tudo bom ali está tudo bom agora antes de irmos para o possível 11 para as nossas propostas de 11 eu gostaria de saber sobre os resultados não sei se falamos no princípio não, não falamos resultados de que? resultados do jogo contra o Gana vamos bater a ficha aqui 2-0 arriscou num 2-0 é assim como é o que o Fábio disse o Gana vai vir para marcar golo e vai marcar golo então mas também a defesa vai ficar isso então também vamos marcar golo depois no 11 acredito que vamos ganhar deixa lá ver eu queria meter uns 3-2 mas a seleção não marca muito golo então é 2-1 mesmo vou ficar no 2-1 eu estou meio dividido mas não é conta matemática estou meio dividido com 0 a 0 1 a 1 mas em função daquilo que disseste que o Gana vai vir tipo aberto sim então eu vou para 1 a 1 que é o resultado exato 1 a 1 agora o Fábio o Fábio não desceu eu estou bem convicto na vitória da seleção porque eu conheço muito o Gana e o Gana é um time que deixa muito a desejar em jogos derradeiros acho que os níveis psicológicos do time do Gana está muito baixo então eu creio que eles vão atacar vão atacar vão atacar nós vamos lá em cima golo eles vão atacar vão atacar nós vamos lá em cima golo do GBL como não para festejar e aí pessoal também podem colocar aí as vossas opiniões e o vosso resultado para esse jogo resultado exato quem ganhar qual é a ideia vamos presenciar vamos presenciar vamos presenciar quem ganhar terá um presente do canal e agora vamos para o 11 normalmente vocês é que fazem 11 primeiro mas hoje eu quero fazer 11 primeiro ok o meu 11 será basicamente na baliza acho que já não será na baliza no meu ponto de vista será Ricardo Batista vamos entrar com um 3, 4, 3 ok Ricardo Batista na baliza que a Lunda Gaspar Bastos e Davido Carmo apesar de que podiam colocar o Jonathan Boato mas acho que o Jonathan Boato vem no jogo contra o Sudão no meu campo Clinton Mata na direita Shaw e Maestro no meio e Núrio Fortuna na esquerda e lá frente Milson Mabululo e Zito Lovumbo eu quis até focar um pouco mas no pé do Gonçalves tem um time dele já montado então vou um pouco no time dele eu vou entrar com o Neblu Basto que a Lunda e o Carmo Clinton Mata Núrio Shaw Freddy Randy Mabululo e o Zito e eu creio muito que não vai fugir daquilo que é a S11 porque o Randy traz muito poder muita presença muito poder combativo no nosso meu campo e o Gana como vai lutar vai tentar procurar estancar o meu campo nos primeiros minutos então eu creio que ele vai para o Randy a jogar no lugar do eu coloquei o Milson onde coloquei o Milson você colocou coloquei o Randy no meu campo colocaste Shaw e Freddy certo eu coloquei Shaw e Maestro e na baliza colocaste o o Neblu Hamilton meu 11 na verdade diferente do 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 Olivaldo eu acho que vai ser mesmo o Neblu como eu disse aqui o jogo não vai ser para experimentar é mesmo para meter os que tem que estar está vendo começaria mesmo com o Neblu o nosso trio defensivo que é o Basta o Carmo e o Gaspar no meu campo não mudaria nada também meteria Shaw Maestro o Fred e queria pôr o quem queria pôr o Randy mas acho que vai o Clitomata nos Avançado calma meti quem quem meti Shaw Maestro Fred Shaw Maestro Fred e e o Mata certo lá frente seria Mabululo e o Milsson e o quem e o Balanzola e o Balanzola certo Mabululo Milsson e o Balanzola todo se tira se tira muito pau quem ia jogar lateral esquerdo calma lateral esquerdo ou medio esquerdo porque estás a jogar com 3 centrais centrais você coloca depois show Freddy e maestro e depois colocaste Clinton quer dizer que alguém teria de estar na esquerda quem? essa parte não contei mano acho que colocaste meio campo a mais não 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 seria o maestro seria se calhar o Núrio Núrio Fortuna sim sim maestro calma esqueci desse pro menor que alguém seria o Núrio Fortuna ao invés do maestro do maestro eu optaria meter Freddy no banco meti a show e maestro esquece mano eu sei que é pra esquecer mas vamos só é o principal é o M11 é assim numa primeira depois de estarmos como eu meti meti 2-0 mas é se for do quem depois de estarmos a ganhar os dois já aí na segunda parte lá nos 80 aí nos 90 aí assim que podemos já tirar já metemos já os Chico os Banza os G.B.L.E. não olha eu não gosto quando vocês falam assim os Chico vamos meter tipo como se fosse diminuir né sim o Chico o Banza o G.B.L.E. são jogadores que tem muita qualidade mano então isso passa por uma são opções isso passa por uma estratégia porque olha há uma comparação muito rápida que eu fiz durante todo o Can o G.B.L.E. sempre que foi chamado a titularidade correspondeu correspondeu sim pesou embora aquele agora está com pouco jogo no time dele mas ele é um jogador nós já temos conta o Chico Banza também e olha é outro jogador eu gosto quando o Wilson vem do banco Wilson quando vem do banco de segunda dá muito quase sempre marca golo quando ele vem de banco mano e se você perceber por exemplo eu acho que as piores exibições do do G.B.L.E. piores não não estão tipo que não contribuem muito para para o desenvolvimento e para chegar lá no golo são mais quando jogamos aqui em casa porque eu acho que o psicológico do G.B.L.E. ainda está tipo o que o público quer é o que eu vou dar nós somos adeptos não queremos finta queremos chicote por isso é que você vai ver que as exibições do G.B.L.E. no carne foram extraordinárias porque lá não tinha o adepto angolano a pedir finta então o objetivo dele era tá te fintar mas tá aí não tá te fintar te dá toque oada depois atrasar então essa finta ele só vai dar quando o público está a lhe pedir o público que lhe pede é da onde? é daqui de novembro é mesmo nós que prejudicamos os jogadores somos nós que estamos a fazer ou a tornar esse G.B.L.E. o G.B.L.E. no Petro não jogou assim nunca deu esse top oado assim o seguinte temos que saber interpretar os jogos e por outra calma perceba o G.B.L.E. tudo bem que quando entras pro campo nós jogamos futebol e sabemos que quando entras pro campo é pra tu mostrar o teu real valor nem que for dois minutos tu tens que mostrar o teu real valor mas temos que ter em conta algo mano faz parte do nosso futebol você está percebendo algumas coisas que nós temos que aceitar que não o nosso futebol ainda é assim mas o Zé Calanga por exemplo não fintava assim o G.B.L.E. e depois corria pra ir cruzar sim mas já teve jogo que o Zé Calanga deu o gancho e também mandou a bola pra trás ok mas não é uma finta você nunca vai ver Cristiano a mandar tipo Cristiano já não finta assim mas o Cristiano está te dar colheirinha mas é pra ir pra ir lá você vê vídeo do quem do Ronaldinho está te dar colheirinha é porque a bola tem que ir parar ali pra ele depois cruzar ele é sim não é isso é isso que nós estamos a dizer é isso que estamos a dizer pessoal não me entendam mal por favor não me entendam mal porque eu fiz uma publicação há tempos sobre o João Bate há tempos não ainda hoje sobre o João Bate a dizer que epa os outros extremos estarão em risco porque temos muitos extremos sim sim o João Bate tem muita qualidade tem muita qualidade há pessoas que não conhecem o João Bate vão achar que é só mais um tem muita qualidade tem muita qualidade então isso aí vai fazer com que os outros extremos percam lugar João Bate não é só um mas que está não, não é um ativo para ser titular e eu até brinquei nas minhas redes sociais partilhei a foto e identifiquei um Mocamba que não gosta muito assim do estilo do jogo do JBL um Mocamba um Mocamba um Mocamba até ao Carvas então identifiquei o pessoal viu teve alguns comentários aí que não me caiu tão bem mas também não dava para responder o que eu sabia qual era é isso que eu estou a dizer para ti nós temos que começar a olhar para o JBL com a seguinte coisa às vezes ele faz coisa que nós queremos que nós queremos às vezes tipo o JBL é um grande jogador tem uma margem muito alta tem coisas que ele tem que ele tem que mudar para o bem da carreira dele né porque nós o nosso o nosso foco aqui é ver o nosso jogador nas melhores ligas fazerem golos são as coisas mais importantes e sabes que para estar na melhor liga não é assim o inglês não gosta não gosta jogador que joga assim mas mano isso é um pouco daquilo que ele espalhou o perfume mas também o JBL é naquele JBL que nós só vimos naquele jogo ali o JBL foi um jogador que já eu já falei aqui quando foi contratado no Petro na primeira época dele foi o melhor jogador do Girabola teve um bom número de golos e assistências jogou como? mano no objetivo tá percebendo? sim é isso que nós queremos dele mano o destaque do JBL veio em função dos golos que ele marcava e das assistências da contribuição que ele tinha no Petro e é isso que ele tem que fazer e da contribuição que ele deu no Can o JBL no Can jogou muito muito mesmo muito é verdade e não é esse tipo de jogo que os adeptos pedem muitas vezes os adeptos é que estragam as boas exibições e o bom momento do jogador e o jogador precisa ter psicológico é por aí é um bom psicológico para poder digerir sim ele bom jogador estamos a falar do JBL também poderíamos estar a falar do Chico Banza poderíamos estar a falar também do Milson para nós estamos servidos de jogadores com muita técnica então é só agradecer aqui ao grupo dar tudo por tudo para que a gente continue a ser aquela seleção que estamos a ser e o resto mano também com Deus temos alguma coisa para dizer e podemos fechar o programa de hoje é assim sobre o JBL vamos discutir até mais de manhã sobre o JBL e eu sei que só esse bocado são os comentários os comentários deixem a sua opinião pessoal deixem a sua opinião como eu estava a dizer o JBL é um bom jogador é mesmo um bom craque certo nós prevê que estamos a estragar o JBL mas isso não quer dizer que ele é mal jogado que ele está mal estragado e está estragado não, não é isso é que ele é um bom jogador e não pode mostrar muito até porque ele não é puto então vai tem tudo para dar certo E o Rivaldo fecha o vídeo mas tipo independentemente de tudo eu gostei do Tô que eu acho eu também eu gostei é isso que eu estava a falar como adepto está fixe está sabendo mas tipo como um gajo que quer contratar um jogador assim um clube da Inglaterra e tal já não vai levar a sério assim está percebendo é o que estava a dizer o que esperamos é que ele dê um toque o asa e faça uma jogada para golo isso é que é mostrar tipo mano isso é a nossa ginga mano não tem como é que fomos brasileiros também jogavam com a sua ginga mas ele tem que dar um movimento que vai surgir feito de um golo como um lance de perigo mandou um toque o asa fez um que sem olhar lá e a pessoa ficamos por aqui espero que vocês gostem desse vídeo e muito obrigado mais uma vez pelos 10 mil inscritos e se você está assistindo esse vídeo se você gostou deixa o teu like compartilha com quem ainda não viu e não te esqueça ativa o sininho das notificações porque sempre que nos mandar um vídeo você será notificado ficamos por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí